Olá pessoal, mais um vídeo do Edgley Mecânico Eu estou aqui com a Space Cross E o cara Cliente Cliente reclama de Ruído na traseira Rangido E eu vou mostrar pra vocês aqui Qual o defeito que foi encontrado Esse aqui é o cabo de freio de mão Tá Que é acionado por lavanca interna E ele Você mexer nele aqui, ele andando Ele faz esse ruído Vou até pôr aqui onde está localizado O ruído Aqui debaixo do assoalho Vê se dá pra ouvir E tanto Dá pra escutar aqui O movimento da suspensão A suspensão traseira Ele faz Ele faz esse ruído E a gente dá pra observar lá dentro do carro E na parte de fora Já o segundo carro que eu pego Eu vou ter que fazer o que? Tirar fora o cabo, fazer uma lubrificação Ou substituir Que ele está rígido É mais desse lado de cá Que ele faz Que ele apresenta o ruído O rangido Como é que fala Aí É uma dica do Digley Mecânico Um abraço